O que você procura nesses túneis, Batman? Esperança, você não encontrará. Quando pesquisei terror na química, pensei que átomos organizados perfeitamente poderiam soltar os demônios da mente de um homem. Você provou o contrário. Desativaram os sensores dos drones temporariamente. Posso? Vira um de cada vez. O drone anterior será reativado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os drones perderam contato. Então recupere. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Peguei ele. Dragão eliminado. Mantenha a luta perto do churchyard, Batman. É lá onde posso atacar. Gascavel diamante atingido. Não vai aguentar outro tiro. Ela derrubou um drone. Disparo direto. É. Gascavel dupla desativado. Não. Desenha eles. Mamba destruído. Tô atacando ele. Ele acabou com o Gascavel dupla. Espantar o grupo de assalto do Divinity está sofrendo baixas pesadas. Não se preocupe. Essa árvore não vai fazer diferença. Hera não é forte o bastante para purificar Gotham. Ninguém é. Dragão desativado. Um alvo alfa atingiu um Gascavel diamante. Falha na blindagem. Perdi um diamante. O lado deles estão. Gascavel diamante atingido. Não vai aguentar outro tiro. Ele eliminou a unidade drone em Drescher. Batman, pare. Pode agir com um herói. Como se pudesse salvar. Dube todos. Ah, você achou outra árvore? Bem, eu ainda tenho o dispositivo de precipitação. Quer acabar com isso? Venha para Blink Island. Aí tudo estará acabado. Batman, limpei o máximo da toxina que consegui. Você precisa encontrar o dispositivo de precipitação. precipitação. Está matando minhas plantas. Vou destruí-lo. Fique tranquilo. Alfred, levante as pontes. Ele não vai sair de Blicário. Tem certeza, senhor? Use o Batwing para examinar o dispositivo. Encontre uma falha. Vou eliminar os tanques cobra de guarda. O senhor vai entrar em confronto com um inimigo com muito mais armas. Não. Vou prendê-lo. Vem, você vai sair de Blicário. Perdi contato com o drone, senhor. Envie reforços agora. Acabou, Batman. Godra está morta. Fale comigo, comandante. Verificação da área concluída. Não temos nada. Mais rápido na próxima. Vamos lá. Trone desativado. Mandando um cobra para o apoio. Olhe em volta, Batman. Olhe todo o bem que você fez. O drone não conseguiu detectar o alvo. Consiga com a patrulha, comandante. Senhor. Sofremos uma baixa. Usando dois cobras agora. A leitura para o dispositivo está quase completa. Só brindade é fraca. Pare de fugir, Batman. Perdemos um, programando cobra para responder. Sua escolta está quase acabada, Cavaleiro. Proteja o dispositivo e recue. Ele não pode me derrotar. O dispositivo de precipitação é poderoso demais. Não tem nada aqui. Ele foi embora. Volte a patrulhar. Volte a patrulhar. Eventualmente ele vai vacilar. Drone cobra está desativado. Você não vai me atingir. O que pensa que está fazendo? Terminando o serviço. Nós não concordamos com esse plano. É um plano que funciona. O espantário pode se sufocar na toxina dele, Batman. Ele quer que você sofra. Já eu quero que você morra. O dispositivo de precipitação foi armado no tanque pessoal do Cavaleiro de Arkham. A blindagem é resistente demais para um ataque direto. Como o dispositivo de precipitação está operando? A fonte de energia interna mais o dispositivo foi modificado... O Cavaleiro de Arkham precisa ser vendido. Este é o ponto fraco. Um rompimento irá causar uma reação em cadeia, destruir o dispositivo e eliminar os tanques. Estou reconfigurando seu leitor para localizar as linhas de refrigeração do veículo. A sorte, senhor. Estou reconfigurando seu leitor para localizar as linhas de refrigeração. Estou reconfigurando seu leitor para localizar as linhas de refrigeração. Estou reconfigurando seu leitor para localizar as linhas de refrigeração. o refrigerante ficam próximas à superfície do tanque. Posso rompê-las com um projétil de um canhão 60 milímetros, mas um disparo não será o suficiente e não posso me aproximar daquela arma. Atacar e recuar é minha única opção. Acabou, detetive. Os robôs concluíram minha nobre tarefa, fingir uma cidade de charadas. Explore, divirta-se. Fale ao resolvê-las. Isso não pode viver. Se caem no desespero e por fim, escurem nas águas escuras, porém acolhedoras da Bahia. Não tem saída. Ele está tentando superaquecer o dispositivo. Saia agora. Ele não pode vencer. Você terá sua chance de matar ele. Não vou esperar mais. Não preciso ter permissão para te matar. Sabe como isso deve terminar, Cavaleiro das Estrelas? a vitrineira, Cavaleiro das Estrelas? A vitrineira, Cavaleiro các Estrelas, Cavaleiro das Estrelas 裡 tem um enquadrão? Que Väür background-se Barravares? Paolairo das Estrelas? O dispositivo não é uma isca, cavaleiro. Ele é meu. E o Batman é meu. Esse tanque foi feito pra te destruir. Não vou parar. Nunca. Você não pode com esse poder. Tô com você na mira. O dispositivo não vai suportar outro golpe. Bater em retirada. Não. Vamos até o fim. Antes de eu te matar, você vai saber a verdade. A explosão desativou o canhão principal. Agora eu posso me aproximar e concentrar os tiros no dispositivo de precipitação. Você não vai ganhar, Nustra. Você não vai ganhar, Nustra. Eu já! Eu desseslü. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.